2016 foi um ano muito marcante para o canal porque nós alcançamos duas marcas muito importantes. Alcançamos os 100 mil inscritos em março e alguns dias atrás a marca de 500 mil inscritos. E para comemorar nós vamos relembrar os momentos mais marcantes de 2016. Olá geniais criadores de gambiarras, eu sou Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao Top 10, as melhores gambiarras de 2016. É logo depois da vinheta, vai! 10. Meu parceiro top Qualquer um que comece um canal no Youtube sonha em viver do que faz. Fazer vídeos para o Youtube é uma profissão que exige muita dedicação. Quando eu cheguei a marca de 100 mil inscritos depois de 5 anos de canal, o que eu mais desejava era só trabalhar com ele. O tempo foi passando, o canal crescendo e eu dividindo o trabalho em uma loja de materiais de construção com o trabalho de postar vídeos com frequência. Até que surgiu o parceiro mais top do canal, o Meu Jeito. E ele tem tudo a ver com o canal. A ideia é de tentar melhorar de vida, não se conformar, se virar com o que tem e bolar ideias para fazer você mesmo e não se endividar. Aquela vontade de não se conformar e mudar de vida. E detalhe, ele é muito fácil de usar. É só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e você pode ter um crédito de até 150 reais para recarregar o seu celular e de qualquer outra pessoa da sua família. Viu que moleza? O link para baixar o Meu Jeito está aqui na descrição. Então não esquece de baixar e conferir. Número 9. O material mais usado além de cola quente. Quem é inscrito antigo no canal sabe que eu uso muita cola quente. Mas de uns tempos para cá eu descobri outro material que é muito prático, resistente, fácil de modelar e o melhor ainda, barato e fácil de fazer. Eu estou falando das incríveis chapas de PVC. Número 8. A gambiarra que ajuda a ganhar um dinheiro extra. Quando eu estava desempregado eu passei um bom tempo procurando formas de poder pagar as minhas contas. E eu sei como é desesperador não ter a mínima ideia do que fazer. Até porque as contas infelizmente não esperam. E a próxima gambiarra surgiu da ideia de tentar ajudar as pessoas a pagar as suas contas, mas sem gastar muito para começar. Então surgiram as luminárias de PVC. Número 7. O melhor brinquedo feito com peças comuns. A próxima gambiarra é daquelas que conseguem ilustrar bem o canal e a minha história de vida. A maioria dos inscritos sabe que eu tive uma infância um pouco difícil e que muitas das vezes eu tive que improvisar os meus próprios brinquedos com os materiais que eu tinha disponível. E essa gambiarra é a prova que é possível criar muita coisa legal com o material reciclado. Assim surgiu o carrinho de controle remoto com bateria recarregável. Número 6. A ferramenta mais cobiçada. Além da cola quente e das chapas de PVC, existe uma outra coisa indispensável na minha oficina e que aparece em cerca de 90% dos meus vídeos. Mas como nem todo mundo tem condições de comprar uma, então surgiu a ideia de fazer uma versão no melhor estilo criadores de gambiarras, usando peças retiradas de uma impressora velha. Assim surgiu a micro-retífica caseira. E estamos chegando no top 5 das melhores gambiarras de 2016. Daqui pra frente, só os projetos mais loucos e as gambiarras mais legais. Número 5. O melhor utensílio doméstico. Quando eu acordo, eu sou meio lento. E quando eu queria tomar um simples achocolatado, eu me enrolava todo, eu não mexia direito, ficava aquele monte de pó no fundo da caneca. Ficava uma bagunça. E em tão cansado disso, eu construí a gambiarra que deixa o meu café da manhã um pouco mais divertido. A caneca Mixer. Número 4. A gambiarra que não deu certo. Quando surge a ideia de um projeto, nem sempre ele sai do jeito que eu queria. E a próxima gambiarra é uma prova disso. Eu sempre quis uma caneta 3D. E finalmente, quando eu consegui uma e ela chegou aqui em casa, eu já saí ligando e nem li o manual. O resultado disso foi que eu acabei entupindo a saída do filamento e infelizmente não teve conserto. É óbvio que eu fiquei chateado. Foram mais de 40 dias esperando os Correios entregarem, até porque veio de outro país. E pra estragar em poucas horas. Mas olhando como funciona, surgiu a ideia de construir uma versão caseira. E essa foi a minha primeira tentativa de fazer uma caneta 3D. Número 3. A maior gambiarra com celular. Existem alguns projetos que de tão simples eu fico sem vontade de fazer. Mas como muita gente me pediu e no final das contas eu também acabei precisando de um, eu resolvi fazer assim mesmo. E meu amigo, a próxima gambiarra foi a maior zebra de 2016 e até mesmo de todo o canal. Porque eu não esperava que fosse ter tantas visualizações assim. Um projeto que eu confesso que eu não queria fazer e na verdade quem me incentivou bastante foi a minha esposa. É claro que eu estou falando do adaptador OTG caseiro. Número 2. A melhor ferramenta. Eu sempre gostei muito de construir as coisas. Até aí não é novidade nenhuma. Mas o problema é ter dinheiro pra comprar determinados tipos de ferramentas. E isso também não é novidade nenhuma. Um dia eu queria fabricar alguns tipos de peças, mas eu precisava de uma ferramenta específica. E como eu tinha acabado de desmontar o micro-ondas, surgiu a ideia da criação da próxima gambiarra. O mini torno caseiro. E agora, qual será o projeto mais visto? A ideia mais comentada. A melhor gambiarra de 2016. Chegou a me arrepiar agora. Chegou a me arrepiar, caramba. Número 1. O vídeo mais visto do ano. Uma das coisas que eu mais tenho vontade de descobrir é uma maneira de gerar energia de uma forma barata, eficiente e limpa. Existem vários projetos no canal de ideias que eu tive e deram certo. Eu ainda não descobri uma forma de gerar energia suficiente pra uma casa inteira. Mas pelo menos, a melhor gambiarra de 2016 pode recarregar um celular. Eu estou falando do mini gerador de energia caseiro. E esse foi o top 10 das melhores gambiarras de 2016. E eu vou me esforçar bastante para que em 2017 tenha um top 10 com gambiarras melhores ainda. Os links para todos os projetos que você viu nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição, caso você queira fazer algum deles. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou mesmo, clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos, e não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para não perder nenhum vídeo. Valeu, e até as próximas gambiarras! E aí